Tropa, se vocês querem me ajudar a comprar o meu PC, então coloca o meu código no Kawaki lá, por favor. Muito obrigado. Tchau, amo vocês. Tá passando um barulho de rede aí, tá ligado? Mas é porque a minha tia tá balançando um menino, então desculpa aí. Então bora pro vídeo, né tropa? Eu vou passar algumas dicas pra vocês de como rodar o Fláfaro é mais liso. Então valeu, porque a atualização, pra quem não sabe, saiu ontem. Então valeu. Falou aí. Fui. Opa, salve, salve, tropa. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Bom, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem da hora pro canal, igual eu disse ontem no vídeo de ontem, né? Que a atualização saiu ontem, tá travando muitos celulares fracos, então eu vim trazer um tutorial aqui de como deixar sofrer vários mais leves, beleza? Então você, seu celular, pra esse, eu vou fazer dois métodos. Pra esse método aqui, seu celular tem que ser Samsung. Você vai baixar o GameTuner. Aí você vem nessa configuraçãozinha, né? Só pode ser J2, J, acho que J2 core, até, eu acho que do J1 não pega, tropa. Vocês baixaram o GameTuner, tropa? Vocês vão fazer essa configuração aqui. Se vocês querem jogar pra gravar vídeo, tropa. Gravar vídeo, gravar highlight, eu recomendo vocês deixar aqui, ó. 55. Proposição de resolução, limite de taxa 60. E desempenho de HW, tropa, vai tá off. Aí vocês vão clicar off. Apertar continuar. E vão colocar tudo direitinho. Desempenho. Aí depois vocês apertam em continuar e depois coloca calor. Beleza, tropa? Aí vocês colocam 55. Agora se vocês querem jogar com acesso mais alto, vocês colocam 65 ou 60. Pra quem não sabe, a acessibilidade do jogo abaixou, beleza, tropa? Então, é esse o tutorial pra quem joga em Samsung. Agora eu vou ensinar pra quem joga em celulares que não pega GameTuner. E também esse tutorial aqui que eu vou passar pra outro celular também. Se você fizer isso, vai ajudar mais ainda quem joga em celulares da Samsung. Vocês dão em salvar, viu? Tropa, pra vocês poderem fazer outro método. Também quem tem em celulares da Samsung também eu recomendo fazer. Que é o quê? Vocês vêm em aplicativos. Calma aí. Ah, caraca. Tropinha, pra quem joga em celulares da Samsung ou de outra marca. O que eu recomendo fazer também? Da Xiaomi, sei lá. Eu recomendo vocês baixar, vocês vêm em aplicativos. Vocês vêm aqui, ó. Google Play Serting. E desativar ela, tá ligado? O seu celular provavelmente é diferente do meu. Se não der pra você desativar ela, você tem que pesquisar no YouTube como desativar, beleza? Aí se você desativar ela, ela fica desativada. Tipo, ela consome muita memória RAM e atrapalha. Aí, se quando ela estiver desativada, você não vai poder usar nem o YouTube nem a Play Store. Pra você poder utilizar eles novamente, é só você desativar de novo que vai estar funcionando normal. Eu apago também o YouTube e a Google Play. Aí depois eu instalo de novo. Vocês depois vão ter que adicionar as opções do desenvolvedor. Creio que todo mundo sabe, mas eu vou ensinar. Você vem em número de compulação e fica clicando, fica clicando até aparecer. Não é necessário. O modo de desenvolvedor já tá ativado. Você vem em opção do desenvolvedor, tropa. E vai colocar a escalação de janela, todas as escalações de janela no mínimo. Forçar a geração do DPU. E ativar 4X MSA. Aí vocês vêm aqui, ó. Em manutenção do aparelho também faz, tá ligado? Tipo, otimizar o aparelho. Bateria. Depois fecha todos os aplicativos que tiver aberto. Vocês fecham também, tá ligado? E é isso, tropa. O que eu faço, tá ligado? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o likezão e se inscreve no canal. É isso. Fui.